No liquidificador, adicione cenoura, óleo, ovos katayama e açúcar refinado. Bata até ficar bem líquido. Transfira a mistura para um recipiente. Acrescente farinha de trigo aos poucos e, por último, fermento em pó. Em uma forma de silicone, faça uma camada com a massa do bolo e coloque uma barra de chocolate. E repita o processo. Finalize com mais um pouquinho de massa e gotinhas de chocolate. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. E aí, gostou da receita? Compartilhe com os amigos e aproveite essa delícia!